Música É galera, daqui a pouco estarei aqui ao vivo, está passando aqui o som E daqui a pouco estaremos aqui ao vivo É... na ponte Transmitido aqui por hoje em outubro E também na ponte Nordeste Vem? Onde o máscara, o maior que compra a ponte na máscara Está passando o som ali, o PC, as paraguas Vale o Fernando Reis Valeu, galera, daqui a pouco A primeira se tem um e a outra A primeira se tem um e a outra A primeira se tem um e a outra A primeira se tem um e a outra